Olá, olá pessoal, tudo jóia? Professor Marcos Vittal aqui de novo com vocês, dando continuidade à nossa playlist aqui, Aprendendo R. Nós começamos essa playlist olhando para o R em funcionamento de uma maneira relativamente rápida, sem grandes explicações por trás, para vocês terem, como eu falei algumas vezes, um vislumbre do que é o R e como ele funciona. Agora, a gente recua um passo atrás e eu quero falar um pouquinho sobre o que é o R, por que usá-lo, e também isso não está no título da aula como uma, né, o subtítulo, mas também é uma parte importante da aula, como aprender a usar. Então, eu quero explicar um pouquinho do que se trata exatamente o R, quero convencer vocês, é isso mesmo, essa é a palavra, eu quero convencer vocês de que aprender o R é uma boa ideia, é interessante e vale a pena, na parte do porquê usar, e depois eu finalizo dando algumas dicas sobre como aprender, tá? Na próxima aula, a gente vai parar e vai entender como que a gente instala o R, eu vou explicar para vocês o que exatamente é o R como programa, e o que é o tal do RStudio, e por que que eu recomendo que vocês usem o R pelo RStudio, e vou mostrar para vocês, então, como fazer a instalação no computador com Windows, vai servir de base também para instalar em qualquer sistema operacional, e por fim, também vou indicar uma alternativa para quem não tem como instalar no computador, que é o uso pelo navegador, que pode, inclusive, funcionar pelo celular, mas ambos por partes. Então, olha só, gente, o que é o R, né? A primeira forma de encarar o que é o R, é encará-lo simplesmente como um programa de estatística e análise de dados. Então, quando a gente está usando um computador, nós temos programas ou aplicativos, né? Como o Word, o Excel, o PowerPoint, nós podemos ter jogos, nós podemos ter programas para diferentes usos, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo usando o OBS Studio, que é um programa instalado para isso. E existem programas para se trabalhar com estatística, análise de dados, visualização de dados, né? A gente, quando fala, usa essa expressão, normalmente nós estamos falando sobre o uso de gráficos. E existem vários programas de computador que permitem a gente trabalhar com essas coisas, sendo que o R é um deles. Só que o R é um pouquinho mais do que isso. Ele é também uma linguagem de programação. Tá, para tudo, respira, muita calma nessa hora. A primeira reação que pessoas têm ao ouvir falar que o R é uma linguagem de programação, se a pessoa não for alguém que já lida com isso, é de levar um susto e pensar, tá, não, então, peraí, eu quero outro caminho, não é isso que eu quero aprender, não. Eu vou mostrar para vocês, durante essa aula de hoje, que o R é uma linguagem de programação feita para que uma pessoa que não programa, que não sabe programar, possa usar também. Então, a gente já chega lá, pode respirar fundo e ter tranquilidade nesse sentido. Mas o R é, sim, uma linguagem de programação. E ele é, e isso pode soar super estranho, um dialeto da linguagem S. E aí a pessoa fica assim, que diabo está acontecendo com essas letras, né? O programa ou linguagem de programação se chama R, apenas a letra R, e ainda vem aí o cara e me fala que ele é um dialeto da linguagem S. O que está acontecendo? Vamos lá. A gente entra aqui numa breve máquina do tempo, e resumindo muito a história do R, Na verdade, ele começou com a história do S. Lá em 1976, um pesquisador chamado John Chambers criou essa linguagem de programação chamada S. Ele deu esse nome, o S, S de statistics em inglês, né? Então, o S é apenas para se referir à palavra estatística, tá certo? E depois, lá na década de 90, em 1991, começou a ser desenvolvido o que hoje nós chamamos de R, por dois pesquisadores, o Rossi Haka e o Robert Gentleman. Reparem nos nomes, o nome dos dois começa com a letra R, e pelo que se conta da história, esse foi um dos motivos, então, para que eles chamassem essa nova linguagem, que foi desenvolvida a partir da linguagem S, tá certo? Perdão. E eles chamassem, então, essa linguagem de R. Vamos entender um pouquinho mais o que tem por trás dessa história? Porque tudo que faz o R ser muito interessante, ser fantástico como ele é, tem a ver com as ideias que o Chambers teve lá na década de 70, na hora de criar essa proposta do S. E o que ele tinha em mente? Vamos lá. Quando o Chambers criou a linguagem S, ele estava pensando em achar um meio-termo, uma combinação ideal de duas coisas que estavam em extremos opostos, tá bom? Vamos lá. De um lado, o Chambers olhava para as linguagens de programação que estavam disponíveis para ele na época e que permitiriam ele trabalhar com análise de dados, e ele olhava para elas e pensava, poxa, essas linguagens de programação, elas são muito flexíveis, eu posso construir tudo a partir delas. Então, se eu tiver uma nova análise de dados sendo desenvolvida hoje, eu posso construí-la com uma linguagem de programação. Se eu tiver um tipo de gráfico que nunca foi feito antes e que eu acabei de pensar nele e eu quero fazer, eu posso construí-lo a partir de uma linguagem de programação. Qual que era a dificuldade? Essas linguagens de programação, elas eram, vamos dizer assim, muito rudimentares, não no sentido ruim da palavra, mas no sentido de que elas eram bloquinhos de construção muito pequenininhos. Então, você teria que construir tudo do zero. É como se você tivesse, aliás, é como não, é bem literalmente isso, que ensinar o computador todos os detalhes do que você quer fazer. Então, o que que acontecia? Para lidar com essas linguagens, você teria que ter uma formação como programador, você teria que entender profundamente dessas linguagens. No outro lado, o Chambers Olhar vivia programas prontos, empacotados, para se usar em análise de dados. Esses programas, eles te entregavam um produto. Você normalmente comprava, né, de uma empresa que vendia, e aí você pegava um programa e no programa você ia ter um menu. Ó, dentro desse programa você pode fazer essa lista de análise de dados, essa lista de gráficos. Você quer algo diferente? Não, o programa não faz. Então, isso trazia facilidade com limitação. A linguagem de programação lá do outro lado, trazia flexibilidade com muito trabalho, muita habilidade técnica para construir. E o que que o Chambers pensou? Ele pensou mais ou menos o seguinte, e se eu tentasse aproximar essas duas coisas e criar algo que fosse um meio termo? E aí criou-se a ideia do que é o S. A ideia do S era criar uma linguagem de programação que o usuário comum, a pessoa normal, eu, você, por exemplo, a minha formação é na biologia, eu não aprendi programação na minha formação. Eu não aprendi isso no ensino médio. Então, para mim, a ideia de usar uma linguagem de programação, no momento que eu tive o primeiro contato com o R, era assustadora. Só que o Chambers, quando criou o S, ele pensou o seguinte, e se eu criar essa linguagem de programação já, com um monte de coisas prontas, isso é mais ou menos o que no mundo da programação as pessoas chamam de linguagem de alto nível, ela já vem com um monte de coisas pré-prontas para você. De forma que uma pessoa que nunca programou da vida pode simplesmente sentar e começar a usar. Então, ele pensou que isso seria muito interessante, e aí ele viu que com isso, ele podia fazer com que pessoas que são usuários comuns, que não sabem programar, pudessem usar o programa, ao mesmo tempo que programadores pudessem produzir coisas novas, dentro da linguagem S. Daí essa ideia deles se encontrarem, entre aspas, no meio do caminho. Então, ele criou essa ideia de uma linguagem de programação que pode ser usada por alguém que não programa, mas que pode também, para essas pessoas que não programam, gerar um efeito colateral do bem. Que é, você começa a usar, e você inicialmente usa apenas como um programa, ou seja, você nem encara direito aquilo como uma linguagem, só que aí você pode gerar esse efeito colateral, que é, quanto mais você usa, mais você está usando sim uma linguagem de programação. Em algum momento você pode olhar e pensar, não, espera aí, eu quero aprender mais. E você pode acabar aprendendo um pouco de programação. Não é obrigatório, não é necessário, e uma pessoa pode ser usuária até relativamente avançada do R, sem necessariamente saber programar no sentido mais básico mesmo dessa ideia, que é criar novas funções, novos programas dentro do R. Desculpa. Bom, sim, do R. Por que eu estou falando da história do S? Porque o S foi criado pelo John Chambers dentro de uma empresa na qual ele trabalhava, ele começou a usar isso internamente, a empresa viu o potencial e começou então a comercializar essa linguagem com o nome de S. Existe uma linguagem sucessora dela chamada S+, que até onde eu me lembro ela ainda é vendida hoje em dia, ela ainda é comercializada. Só que lá na década de 90, o Rossi Haka e o Robert Gentleman, que já tinham tido um contato muito grande com o S, eles pensaram, gente, E se a gente criasse do zero, recriasse toda essa proposta do Chambers do S, em uma coisa nova, que fosse um software livre, ou seja, que todo mundo pudesse usar, que todo mundo pudesse modificar, e todo mundo pudesse contribuir. E aí nasceu o R, então. Dada essa explicação, eu quero agora falar um pouco então sobre por que eu deveria aprender o R. Mas deixa eu abrir um parênteses. Essa minha explicação, para quem ainda tem pouco ou nenhum contato com linguagem de programação, ela pode ainda ser meio vaga. Não se preocupe não, quando você começar a usar o R, eu vou explicar mais detalhes e você vai entender o que está acontecendo. Então, pode ter uma certa tranquilidade nesse sentido. Mas agora você sabe que o R é uma linguagem de programação. O R é uma linguagem de programação que foi criada a partir do S. Elas são muito parecidas. Por isso que a gente diz que ela é um dialeto do S. Ela foi derivada dele. Ela é uma variação da linguagem S. Seria algo muito parecido, comparando com linguagens humanas, pensar no nosso português brasileiro como um dialeto que foi derivado do português de Portugal. Algo mais ou menos nessa linha. E agora eu quero explicar um pouquinho o que torna o R. Então, agora eu vou falar só do R. Ele nasceu do S, então a história tem que envolver o S. Mas agora que você já tem uma visão clara, eu quero entender por que que seria muito interessante que você aí, assistindo, aprendesse o R, tendo em mente que algumas coisas por trás dessas minhas explicações, elas vão fazer mais sentido quanto mais você usar. Eu até diria que quando você estiver lá na frente nessa playlist, você deveria num dado momento assistir essa aula de novo. Algumas coisas que você só me ouviu falar e não tinha muita certeza do que isso queria dizer vão fazer sentido. Mas bora lá, gente. A primeira coisa muito legal do R é essa ideia de que ele faz tudo, entre aspas. Em que sentido? No sentido de que por ele ser uma linguagem e por ele ser muito modular, pessoas produzem novas coisas pro R que podem ser incorporadas dentro do programa que você instalou no seu computador com muita facilidade, isso faz com que ele seja muito abrangente, muito flexível. Em contraste com a maioria dos programas que não são linguagens, programas que você pega pronto, compra ou baixa, os que são gratuitos, que são limitados, como eu falei lá na história do S, a uma série de menus e coisas pré-prontas. Você baixa o programa, ele faz aquilo. Mas eu precisava fazer algo diferente. Sinto muito, você não pode fazer. Quando no R isso acontece, você na verdade vai procurar, não, peraí, pode ter, a gente tem um conjunto de módulos do R que são chamados de pacotes, você vai olhar, deve ter um pacote ou pode ter um pacote que faz isso. Aí você pesquisa, descobre que sim, adiciona esse pacote no seu R e pronto, ele agora faz aquela coisa que ele não fazia antes e que você precisa, uma análise específica, um tipo de gráfico, uma modificação no gráfico pra ele ficar com a aparência que você quer. ele é absurdamente abrangente e flexível. E se você estiver lá na pontinha do limite do desenvolvimento e descobrir algo que o R não é capaz de fazer, existe a possibilidade de você se comunicando com outras pessoas que sabem programar, que isso seja desenvolvido pro R em pouco tempo. Ou, alternativamente, se você for uma pessoa que sabe programar, você pode produzir essa coisa nova pro R, porque ele permite isso. Então ele não é só muito abrangente e flexível no sentido de fazer de tudo, mas também no sentido de ser muito fácil adicionar novas funcionalidades nele. O que mais torna ele muito interessante de usar? Num cenário no qual existem muitos programas, grandes pacotes de estatística e de visualização de dados que são pagos ou que têm assinaturas, O R é um software livre e, por consequência disso, ele é totalmente gratuito. Você baixa o R e usa ele pro que você quiser. Você não deve nada pra ninguém. Isso é muito legal pra gente. Dentro do meio acadêmico, isso tornou o R muito popular. Ele se torna extremamente acessível pra qualquer pessoa trabalhando com análise de dados em qualquer lugar do mundo. Você tem uma conexão com a internet e um computador pra usar? Pronto, você já pode usar o R. Outra coisa muito legal e tem muita conexão disso com o espírito do que é o software livre é que o R tem uma comunidade de pessoas usando que é muito grande, muito ativa e muito engajada. Eu estou gravando um vídeo aqui, colocando disponível pra vocês no YouTube, gravando uma playlist e eu sou apenas uma pessoa numa comunidade enorme que faz esse tipo de coisa simplesmente porque acha que é interessante, que é importante, que é legal. Então, quando você começa a usar R e começa a ter dúvidas e começa a precisar de ajuda, você descobre que tem comunidades no Facebook, perfis no Twitter, você descobre que tem listas de e-mail que você pode assinar e mandar e-mail e tem um monte de gente participando, você descobre que tem grupo no Telegram que as pessoas discutem e se ajudam. O legal é que essa comunidade não é só muito grande e muito ativa, mas é uma comunidade muito engajada. pra cada pessoa que está começando a aprender R hoje com muita dificuldade, sofrendo um pouquinho nos primeiros passos, tem um monte de gente que já usa o R há um tempão que está disposta a ajudar. Isso é muito legal e é parte do nosso aprendizado no R, perceber que essa comunidade existe. E ele também está em constante desenvolvimento e expansão. Por conta dessas características, ele ser uma linguagem. O R acabou sendo adotado pela comunidade científica no mundo todo, de diversas áreas de pesquisa, com muita, muita intensidade. Então, hoje, quando você... Isso praticamente qualquer área, né? Eu sou mais da área de ecologia, mas eu vejo isso acontecendo em diversas áreas diferentes. Independente da área que você participa de pesquisa, você vai ver que o tempo inteiro tem novidade surgindo no R pra aquela área. As pessoas publicam artigos com novas propostas de análise de dados e já desenvolvem aquelas análises no R pra que qualquer pessoa possa usar. Então, isso é como se fosse um ponto crítico que foi superado e aí virou uma bola de neve. Tem muita gente usando o R. O R está sendo muito usado no meio científico, o que faz mais pessoas quererem aprender, o que aumenta a quantidade de pessoas usando o R no meio científico, o que faz mais pessoas sentirem a necessidade de aprender e por aí vai. Então, você acaba participando de algo muito grande, muito abrangente e isso é muito vantajoso pra gente. E, por fim, essa é uma coisa que vocês vão aprender na prática e isso é muito legal. Eu acabei brincando e colocando tudo com a letra R aqui, mas uma das características fundamentais do R por ele ser uma linguagem é que tudo que você faz é replicável no sentido de que você fez uma análise ou fez um gráfico, fechou tudo, precisa fazer de novo, abre e está tudo lá pra você refazer. O tal do script que vocês viram brevemente na última aula vai trazer essa replicabilidade. Tudo que você fez uma vez no R pode ser refeito quantas vezes quiser. E aí você pode reaproveitar e, entre aspas, remixar. Em que sentido? Olha, eu gastei um bom tempo pra construir um gráfico do jeito que eu queria. Aí, daqui a uma semana, eu estou fazendo um outro trabalho, mas eu preciso do mesmo tipo de gráfico. você vai remexer, você vai remixar, você vai modificar aquele script que você já tinha. Você não vai fazer tudo do zero. Na verdade, na verdade, com o tempo você começa a perceber que existe tanto material do R disponível na internet que muito do que a gente faz no dia a dia já é isso, já é reaproveitar e remixar coisas que existem prontas. E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso no caminho. Tudo bem? Se essas coisas todas ainda não te convencem, tenham em mente e conversem com pessoas porque vocês têm em mente que tem muito mais por trás e conversem com pessoas pra vocês irem tendo outros eslumbres, né? Eu brinco muito com o pessoal, meus estudantes da biologia de graduação, que, olha, pergunta pra alguém do mestrado se ela queria ter aprendido o R, alguém do mestrado ou do doutorado, antes de entrar na pós-graduação. Nossa, a pessoa vai, dependendo de como for a reação, ter uma crise de choro e pensar, ah, isso era possível. porque as pessoas estão precisando aprender e é muito vantajoso se você tem esse conhecimento básico mais cedo na sua formação. Vale muito a pena aprender o R e algumas dessas coisas que eu estou explicando vão fazer cada vez mais sentido quanto mais você usar, tá bom? Se eu não te convenci ainda, tenha um pouquinho de fé no que eu estou te falando. Vale a pena aprender o R. Beleza? Joia! Pra terminar, algumas dicas. Como que eu aprendo o R, né? Ele é diferente por ser uma linguagem e isso, obviamente, gera desafios. Eu não gosto de falar que o R é necessariamente difícil de aprender. Eu fujo dessa palavra porque, na verdade, eu acredito que se você tiver o caminho certo de aprendizado, você vai conseguir. eu tenho uma experiência longa ensinando o R pras pessoas há muito tempo e eu garanto que qualquer pessoa de qualquer formação consegue aprender o R. Consegue. Pode achar que não, mas consegue. Ah, mas eu acho estatística difícil e essa coisa de programação me assusta. Você consegue. Passo a passo, aos pouquinhos, respira no fundo, mas você consegue. E aí ficam algumas dicas, tá certo? A primeira coisa é que normalmente a maneira mais fácil de aprender é assim, é assistindo aulas, é com acompanhamento. Se você tiver uma disciplina ou curso, isso é um ótimo caminho. Se você quer seguir a minha playlist, isso provavelmente vai te ajudar muito. Então, pra maioria das pessoas, aulas vão ajudar bastante, principalmente nos primeiros passos. Depois dos primeiros passos, você começa a ter autonomia, cedo ou tarde, cada pessoa no seu ritmo, mas você começa a ter autonomia pra aprender mais. Sempre comece da base, tentando entender o que você tá fazendo. Sabe o que é um erro comum? que eu já vi as pessoas fazerem? São coisas assim, olha, você nunca usou R na vida, aí o orientador ou um colega, alguém te fala, ah, você tem que fazer essa análise no R, tá aqui um exemplo, um script pronto. E aí você nunca usou R na vida e tenta usar um script que já vem pronto, que você não entende nada. Você tenta só replicar aquilo sem saber o que tá acontecendo. Isso é um erro, e isso faz com que você vá sentir muita dificuldade. então você tem que começar da base, passo a passo, não adianta ter pressa e pular pra algo complexo, e no caminho você sempre tem que tentar entender, tá, por que que tá escrito isso? Por que que eu tenho que fazer essa etapa? Quanto mais você fizer isso, começando da base, dando passos pequenos, mais você vai ter chance de aprender sem dificuldade, apenas seguindo o caminho passo a passo. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso nas aulas, mas veja só, se o R é uma linguagem de programação, linguagens podem ser traduzidas. O que que significa ser uma linguagem, né? A gente vai aprender isso na nossa primeira aula mais prática. Eu vou explicar pra vocês, mas é uma maneira de eu me comunicar. Eu falo pro computador, através do programa, eu quero isso. Aí ele tenta entender e faz o que eu pedi pra ele se ele conseguiu entender. Significa que a gente pode traduzir tudo pra língua portuguesa. E isso ajuda muito a entender o que a gente tá fazendo. Vai ser um exercício que eu vou fazer ao longo das minhas aulas, tá? Não deixe de praticar com frequência. Se você tá fazendo um curso ou disciplina ou algo assim, aproveite. Mas isso é um efeito muito forte quando você tá começando a aprender. Você usa um pouco o R, aprende um monte de coisa, mas você ainda é iniciante. Fica um mês sem usar, quando voltar, você meio que vai ter ali, é como se você perdesse aquelas primeiras coisas. O R, ele precisa ser usado e praticado com frequência no começo, até você ter uma certa segurança. Aí as coisas ficam mais tranquilas. Então, pratique com frequência. E, nunca se esqueça, eu ainda vou voltar nesse ponto lá na frente, dando algumas dicas. Você faz parte de uma comunidade. Lembra que eu falei? Tem coisas nas redes sociais, tem listas de e-mail, tem sites de perguntas e respostas. E, aos poucos, eu vou apresentar essas coisas pra vocês. Mas é importante não esquecer. Se você tá usando o R, você não tá sozinho. Você faz parte de uma comunidade. Ela tá presente na internet e ela pode ser acessada por vários caminhos diferentes. E a gente lembrar disso é algo muito importante. Tá bom? E aí eu finalizo a aula com uma pequena dica de leitura de um texto meu pra um blog, pro meu blog. Aliás, pro blog do meu laboratório, o blog Hipótese Nula. Um texto no qual eu falo aqui, dou algumas dicas sobre aprendizado do R. Se você tá começando agora pela primeira vez, você pode ler esse blog, mas ainda não se preocupar em acessar o material. Você pode ler esse texto, mas você acompanhar as aulas primeiro. Depois você volta nesse texto. Ele vai te ajudar bastante. O link dele tá na descrição aqui do vídeo no YouTube. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha colocado um pouquinho de ânimo, de vontade em vocês sobre o aprendizado do R e sobre as vantagens e por que ele é tão interessante. Na próxima aula, eu vou dar instruções sobre como instalar, como preparar o seu computador ou quem sabe, numa situação mais limitada, mas que ainda é possível, como preparar o seu celular pra você poder usar o R pra você poder acompanhar as aulas práticas que vão vir aqui mais adiante. Tá joia? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!